Meu filho tem miocardiopatia não compactada e ele usa um coração artificial, que é uma bolsinha, que ele usa no ombro, geralmente no ombro direito, e a maior dificuldade que eu acho é, tipo assim, como ele tem que usar um backup, né, que vai junto na mochila, minha maior preocupação é se porventura der algum problema no aparelho que ele está usando, não ter ninguém que possa trocar, entendeu? Só eu que sei trocar, então eu acho que eu tinha que estar acompanhando ele mais perto, entendeu? Não por dentro da sala, mas mais próximo. Então ele teve que fazer a prova lá sozinha e eu ficar aqui embaixo orando para que nada acontecesse, que tudo dê certo. Eu, quando eu fui fazer a prova, eu estava com um pouco de expectativa ruim, porque eu demorei muito para me recuperar do meu estado que eu estava, eu estava em estado terminal e com esse coração artificial ele me possibilitou uma melhora na minha saúde e esse coração é justamente para isso, é uma ponte para um transplante cardíaco. Então eu me recuperei e eu estava estudando, só que eu não estava levando tão a sério e esse ano eu estudei um pouco mais a sério, e fui fazer a prova, mas aí eu ainda não estava com, não estava muito confiante, porque eu achava que eu não ia conseguir aguentar fazer uma prova, porque eu ainda sinto um pouco de dor. Então eu achava que eu não ia conseguir fazer e fiquei até o final, fiz todas as provas, todas as questões praticamente. E aí